Vai! Um outro, depois você termina de colocar esse pauzinho. Tem jeito de sair, né? Eu vou duplicar. Não, não, não. Tem que tirar aqui, ó. Não. Liza, podia ser uma peça, Petrón. Tira todas. Eu podia ser uma peça, Petrón. Minha vez. Tira todas as peças. E agora, depois de fazer a peça, Tira. Tira todas as peças. Tira todas as peças. Tira todas as peças. Obrigado.